Fala, Clóvis! Tranquilidade! Tudo certo? Como é que vocês estão aí? De boa? Vamos lá, mais um vídeo aqui nesse canal e o que acontece, cara? Eu não sei, véi. Eu tô, ao mesmo tempo, com vergonha, ao mesmo tempo, orgulhoso. Eu quero falar pra vocês, ao mesmo tempo que eu quero esconder, cara. Qual é o problema? Eu estou viciado em Big Brother. Não é uma brincadeira, não é um jeito de fazer uma graça, não é uma zoeira pra poder ganhar um hype da internet. Eu tô realmente viciado nessa porra. Eu já devia ter feito vídeo antes pra poder falar, mas eu não consegui falar porque eu tava assistindo. Então não dava pra eu assistir enquanto eu falava, não dava pra eu falar enquanto eu assistia. Eu sou assinante da Globoplay e estou assistindo sem parar a Big Brother. Você que não assina a Globoplay, fala agora, assine. Não pra ver o Big Brother, mas pra ver o meu show, Murilo Couto, 2020. Que não é desse ano, afinal, chama 2020. Mas ainda tem as mesmas graças do ano passado, que quer dizer bem pouca. Por que eu estou tão envolvido com o Big Brother esse ano? Eu vou ser sincero, uma coisa principal me chama a atenção. Uma coisa principal atrai meus olhos, atrai meu coração e atrai minha cabeça pra esse programa hoje. É a presença do meu melhor amigo, do meu irmão. Ele é a metade da minha laranja. Ele é meu amante, ele é meu irmão. O nome dele é Filk. Veja bem, quem não está entendendo, preste atenção. Eu sou o melhor amigo do Fiuk. Da minha parte e da parte dele também, eu sei que ele me considera o melhor amigo da vida dele. É claro, ele ainda não falou de mim no Big Brother. Mas é detalhe, é porque ainda não deu tempo dele falar. Mas vocês vão ver, já já ele vai ficar falando só de mim. A partir do momento que alguém falar, Murilo, né, que todo mundo vai falar, uma hora que todo mundo vai falar de mim lá. Mas a partir do momento que ele falar, Murilo, você vai ver. O Fiuk vai começar, nossa, o Murilo é bom demais. Nossa, que moleque bacana, cara. Porra, a gente saía pra festa, era difícil pra mim, porque todas as mulheres queriam dar pra ele, porra. E aí eu ficava lá meio de fora. Pô, galera, eu sou o Fiuk, eu sou o cara, mas não tem jeito. O cara pega a mulher demais. O cara tem swag. E hoje eu tô vendo meu irmão Fiuk, lá dentro do Big Brother, representando, tá ligado? Fazendo o que tem que ser feito, chorando todo dia, sem motivo. Meu irmão, esse moleque chora, meu irmão. Esse é sensível. Ele sempre disse. Meu coração, cara. Eu sou o cara do coração, cara. Eu sou o cara do sentimento, cara. Eu não sei pensar. Eu só sei sentir. Eu só sei sentir. Puta, que saudade da banda Rory, mano. Que saudade, velho. Na verdade, eu entendo. Os caras chorar é um ambiente opressor, velho. É uma situação opressiva, velho. Você tá ali dentro do Big Brother, várias câmeras te olhando. E você sabe que qualquer palavra que disser errada, vão te cancelar no Twitter. Moleque, tá divertido demais ver o medo do povo de ser cancelado. O medo, meu irmão. Falou uma palavra, puta que pariu. Essa palavra pode? Pode essa palavra? Gente, essa expressão, vocês têm certeza que pode? Peço desculpas a todos por ter dito algo que eu não sei que eu falei. Os caras tão pedindo desculpas sem saber pelo quê. Desculpa aí, gente. Por quê? Não, vai que um dia eu faço. Tá desculpado já. Peço desculpa. Desculpa por ter participado nisso. Olha, já teve cancelamento de vários tipos. Já teve cancelamento de machismo. Já teve cancelamento de racismo. Já teve cancelamento de homofobia. Já teve cancelamento de transfobia. Meu irmão, são quatro e tem um cancelamento por dia. Essa é a média. Choro, treta, desculpa, foi um mal entendido. Aprenda, evolua, supere. Melhore. Vou contar, esse cancelamento foi um cancelamento muito divertido, que eu gostei muito. E teve choro e teve treta, então foi legal demais. Bom, o que acontece? Tava lá no Big Brother, teve uma prova lá e era um merchan da Jequiti. Maquiagem, não sei o quê. Ah, não era Jequiti. Pra mim era Jequiti. Pra mim qualquer marca de maquiagem é sempre Jequiti, tá bom? As meninas foram lá, estavam maquiando. E aí os caras chegaram lá e decidiram fazer uma brincadeira. Ah, vamos maquiar os meninos pra pintar eles de mulher. Essa brincadeira aí tão inovadora, né? O que acontece? Pintaram eles de mulher. Beleza, normal. Pintaram o Caio Goiano. Acho que é o dos mais engraçados do Big Brother. Primeiro, o sotaque dele já é demais, entendeu? O sotaque de goiano é muito bom. Não importa o assunto que se converse, ele encaixa um bagulho de fazenda. Senta lá, Carla Dias. Inchalá, muito ouro. Muito ouro. Inchalá. Aí fala, ah, sabe onde tem ouro, filho? Lá, eles vai escavando assim uns caras, um dia já sabe, os outros lá na fazenda lá. É, muito ouro, filho, né? Pô, que não? Inchalá, incha lá, incha aqui. Pega as inchadas, sai inchando tudo, filho. Quando eles desceram pintado, eles desceram assim. Oi, gente. Meu nome é Priscila, a rainha do deserto. Uh, uh. E o Fiuk lá. Oi, garotas. Sou a Fiuka. Caramba, sou muito sensível. Então o que aconteceu? Aí pintaram os caras e aí eles desceram fazendo aquela graça, entendeu? Então era um monte de cara pintado de mulher, com roupa assim, com a barriga de fora, gritando, pulando e rebolando. Era como se tu estivesse vendo o Multishow, entendeu? Era o Vai Que Cola, era o A Vila, qualquer programa do Multishow. Nelson Galinha! O que acontece? A Lumena é uma psicóloga. Ela é a mulher mais inteligente da casa. Então ela tem o poder da sapiência. Ela com as palavras, ela dá rasteira em todo mundo, entendeu? Então quando ela fala, ninguém entende, mas percebe que fez merda. Ou pelo menos, que pareceu que fez merda. Então a pessoa fica desesperada. Quando eles desceram a escada e ficaram fingindo de mulher, a Lumena achou aquilo ali muito ofensivo. Disse que era transfobia. Pelo jeito a Lumena não gosta de Multishow, não gosta de Vai Que Cola, entendeu? Ela é psicóloga. Ela não fica vendo esses programas bestas. Então foi muito bom ver a Lumena reclamar de transfobia para o Caio, que claramente nem sabe o que é transfobia. Cara, eu tô te falando. É divertido demais, mano. A mulher falava, falava, falava e o Caio Goiano ficava assim. É ok, filho? Oi? Irmão, esse cara já pediu mais de cinco desculpas nesse programa e até agora ele não entendeu o motivo de nenhuma delas. Ele nem sabe por que ele pediu desculpas. Desculpa aí, desculpa aí. Ah, transfobia. Transfobia, desculpa a transfobia. Não, é homofobia, homofobia. Desculpa, homofobia. Eu peço perdão, peço desculpas. Não foi com nenhuma intenção. E a mulher explicando, ele não entendia do que ela tava falando, entendeu? Você é transfóbico? Isso é transfobia? Isso é uma violência pra você? Uma brincadeira? Mas pra mim, é uma violência. Você tem amiga transgênero? Você tem filhas transgênero? Você conhece algum transgênero? E o Caio, ó, filha, não, 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 tem negócio transgênero não, nós planta transgênero também, planta batata transgênero, planta tomate transgênero. Não tem essa não, eu como transgênero todo dia não, filha. Não tem esses transgênero, não, filha. Desculpa, ô, não sabia que era errado não, moço. E o Filk, maquiado, chorando por ser homem hétero, cis e branco? Cara, que complicada a situação do Filk, mano. Que complicada a situação do Filk. Tem um lugar que você leva a desvantagem por ser branco, hétero, cis e rico. É o Big Brother Brasil. Puta, cara, eu tô com dó do Filk, ele é esse combo todo, mano. Coitado, como é que ele vai suportar aquele lugar? Como é que ele vai conseguir sustentar toda essa pressão que ele tá sentindo por ser tão branco, tão hétero, tão rico e tão top? Ai, mano, ele chorou lá. Desculpa, a gente é muito branco. Essa culpa é nossa, cara. A gente é homem branco. A gente faz muita violência, cara. Eu sou muito branco, cara. Eu queria ter um pouquinho mais de melanina, cara. Eu queria ser pelo menos um pouquinho travesti. Pelo menos um pouquinho travesti, porra. Se eu tivesse nascido no Nordeste, eu já tava melhor, porra. Eu nasci em São Paulo. Eu tenho dinheiro demais, cara. Eu como mulher toda hora, velho. Eu como mulher todo dia. Ai, meu Deus do céu. Nunca senti atração por uma rula, velho. Eu devia ter chupado uma rula, velho. Mano, a situação dele tá horrível, cara. Tá difícil. Eu assisto, porra, cara. Eu sofro aqui, mano. Mas eu sei, eu conheço o Filk. É um cara do bem, velho. O cara é um espírito de luz, velho. O Filk é apenas o bem, exalando o corpo de um ser humano, mano. Eu sei que ele não vai ficar assim. Eu sei que ele vai evoluir. Eu sei que até o final do Big Brother, o Filk vai ser uma mulher negra, trans e nordestina. Eu tenho certeza. Filk, tô com você, cara. Eu tô contigo até o fim, cara. Você foi meu herói, meu bandido. Eu confesso que curto seu umbigo. Ai, teve uma outra história que foi muito boa também. Lucas, é o nome do moleque. Ele faz batalha de rima de poesia. Veja bem, o cara pegou a batalha de rima de rap, que é a coisa mais maneira, e transformou em batalha de rima de poesia, que é a coisa mais chata do mundo. Ninguém gosta de poesia, não, bicho. Faz de rap, porra. Faz as tuas poesias na batida e pronto. Todo mundo vai gostar, cara. Porra, poesia, mano. 2021? Até quando? Melhor e supere. Reveja seus conceitos. Poesia. Poesia, não. Deu pra perceber que a brincadeira dele é ser o cupido das festas, entendeu? Então ele vai tentar juntar os casais lá. Ele chegou pra uma mina e falou assim, Quem que tu quer pegar? Me fala que eu arrumo pra tu. Kerline? Kerlane? Eu não sei exatamente o nome dela, entendeu? Mas é um nome de creme de cabelo, entendeu? Às vezes a família dela é dona do creme de cabelo. E aí deu o nome. Kerline. E aí a Kerline, quando ele perguntou com quem ela queria ficar, ela disse que ela se sentiu muito invadida. No espaço dela como mulher. Eu sou uma mulher. Alguém veio me perguntar com quem eu quero ficar. Isso me machucou. Me machucou muito. Aí ela respondeu, E se eu quiser ficar com o cupido? E aí o moleque que era o cupido ficou assim, E aí, caralho. Ela quer ficar comigo, é? Uh, estourei. E aí ele foi tentar pegar ela. Aí ela, não, 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 peraí, não. E aí ele falou, Então tu não tava querendo ficar comigo? Tu tava, era, zoando com a minha cara? E ela falou, não, calma aí. Não, não tava zoando, não. Então é uma mulher branca, brincando que quer ficar com um homem negro, porque uma mulher branca nunca pegaria um homem negro? É isso? E ela, não, não tem nada. Ei, 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 ei. Não tem nada a ver com isso. Aí ele... Aí abraçou o Nego Di. Não, Nego Di. A mulher branca não quer ficar comigo. Nego Di. Aí muito, cara. Ela brincou com o meu coração, cara. E o Nego Di, mano, ela te conheceu tem um dia. É, meu coração é muito apaixonado, cara. Meu coração apaixona fácil. Essa mulher branca, ela foi racista comigo. Ela não quer ficar comigo de racismo, cara. E o Nego Di, assim, Você tá doido, meu irmão. Você tá doido. Você tá... Não, Rai Lá, você tá doido. Eu tô te falando, mano. Esse Big Brother está valendo a pena. Você nunca sabe de onde que vem a treta, o que que vai gerar briga. Última cancelada, muito maneira do Big Brother. Karol Conká tava falando do Nego do Borel pra zoar ele de transfóbico e acabou sendo transfóbica. Olha o twist da vida. Pá! Mano, que maravilha. E eu nem entendi por que ela foi transfóbica até agora. Mas veja bem, o que aconteceu. Ela falou... O Nego do Borel uma vez chegou pra mim e falou assim... Aê, tu é daquelas pessoas esquisitas, igual a Pablo Vittar? Ou tu é o quê? Tu é homem ou tu é mulher? Aí ela falou assim... Pra tratar escroto, tem que ser escrota. Aí ela pegou a mão do Nego do Borel e falou... Você tá com dúvida se eu sou homem ou se eu sou mulher? Sente o vaginão. E largou a mão do Nego do Borel e deu uma patolada nela. Você tá entendendo? E aí, beleza. Todo mundo riu. Todo mundo achou divertido, engraçado. Caralho, o Karol Conká. Rebentou, mano. Deixou ele fodido, né? E aí é na internet. Nossa, a Karol Conká é ridícula. Acabou de ser transfóbica. Falou que ela é mulher porque tem vagina. E as mulheres que têm pênis? Como ficam? Ou homens que têm vagina? Como é que fica? Chega, Karol Conká. Cresça. Evolua. Amadureça. Em pleno 2021? Basta. Chega. Xepa. Não. Ele não. Ela não. Ele é anão. É Alex não. Ai, 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 mano. Tá muito bom. Fiquem ligados. Prestem atenção nas tretas. Se tiver mais alguma, eu tento trazer aqui pra vocês. Peraí, eu tô falando agora. O vídeo acabou. Eu tô me ligando aqui. Se liguem. Cancelamento diário e o motivo nunca é convincente. Bora pra cima. Porra, peraí. Tô gravando vídeo, caralho. Ah, Fiuk. Eu te amo. Você é o meu vencedor, guerreiro.